Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo comigo. Vou estar começando aqui o vídeo no nosso final de semana. Tem muita coisinha pra acontecer. Vou agora no mercado. Vou comprar frutinha, leguminho, essas coisas assim que tá faltando, né? Porque eu quero estar me organizando com as marmitinhas, porque o Fê, semana que vem eu acho que vai trabalhar também a semana inteira. Não vai vir almoçar, vai trabalhar lá na outra cidade que ele tá a semana inteira. Então eu quero me organizar, senão eu como porcaria. Então é isso, bora comigo pra mais um vídeo. Vem acompanhar a minha rotina de dona de casa. Já se inscreve no canal se você tá chegando aqui através desse vídeo. Deixa um joinha, que isso é muito importante pro engajamento do canal. Compartilha esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, com aquelas amigas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Imagina se todas vocês compartilharem o vídeo, pelo menos com uma pessoa, como que vocês vão ajudar o canal? Eu conto com vocês, porque vocês são top demais. E comenta o coraçãozinho aí no comentário também, tá bom? Então vamos lá, eu tô aqui no Sabenago. E já, já vamos entrar lá. Olha, gente, eu peguei melancia, tomate, batata, repolho. Opa, minha bolsa caiu. Cebola e cabochão. Agora eu vou pegar maçã, pêra. Gente, cheguei em casa, nem compartilhei mais nada com vocês no mercado, porque quando eu vi, já tava quase perdendo hora pra pegar os meninos. Olha o que eu comprei. Eu comprei o atum, tava R$4,49 o atum da coqueiro. Eu aproveitei o preço e peguei quatro latas. Peguei o queijo, ó, R$39,90 o quilo. Peguei cebola, R$5,98 o quilo. A batata, R$4,98 o quilo. Tomate, R$3,45 o quilo. Peguei o repolho roxo, meia repolho roxo. Tava R$4,61 o quilo. Peguei um quarto de cabochá, tava R$2,60 o quilo. Peguei seis maçãs gala, R$9,98 o quilo. E essa melancia aqui, ó, R$9,59 o quilo. E o total das minhas compras foram de... Cadê? R$70,62. Foi isso que eu gastei, gente. Tudo caro, né? Vamos, ó, tem quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze itens. Deu quase R$100,72 com R$70. Absurdo, né, gente? Gente, chegamos agora do shopping. Vou começar a dobrar essas roupas. Porque amanhã a gente tem bastante coisinha pra fazer antes da marcha e não vai dar tempo. Quase dez horas agora, gente. Eu vou dobrar a roupa. Ai, ai. Disposição que eu não tenho. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não é para ser humano, mas é para o Senhor. Fala, é para Ti, meu Deus. Porque nós entregamos a nossa vida para Te adorar e para declarar que só Tu é Deus na minha vida. Gente, estou voltando agora às 10h30. Já vou adiantar, já vou fazer o almoço, que eu quero descansar um pouquinho. Hoje a gente vai mais cedo para a igreja. Eu vou fazer essa parte aqui, sobre a paleta suína. Essa eu nunca comprei. E vou fazer aqui na panela de pressão, para ela ficar com um molhinho para a gente comer com purê. Ó, eu vou colocar um tomate, cebola, alho. Vou selar ela primeiro, fritar bem. E aí eu acrescento os temperos e coloco na pressão por uns 30 minutinhos. Ó, gente, estou aqui fritando a carninha e eu vou colocar os temperinhos. Já perdi uma aguinha aqui, ó, para estar colocando aqui também. Olha só, coloquei cebola, tomate, como eu falei para vocês, tempero baiano, colorau, açafrão, pimenta do reino. Já vou colocar o orégano e vou colocar a água para pôr na pressão uns 30 minutos. Já estou aqui organizando a minha saladinha da semana. Aqui está higienizando o repolho. Repolho verde e repolho roxo. E uma colher de sopa de cloro aqui e uma aqui. Deixa 10 minutinhos, escorre, lava e está pronto para a semana. E aqui eu usei a minha tábua para cortar o porquinho. Aí eu lavei ela com detergente, escovinha. E aqui é bicarbonato para higienizar. Vou deixar uns 20 minutinhos para o bicarbonato agir, porque ele é bactericida, tá bom? E vou deixar ele agindo aqui para matar todas as bactérias que possa ter na tábua, tá? Daí depois você lava, esfrega o bicarbonato e lava. E está pronta para uso. Nem falei para vocês, mas eu estou já lavando louça para deixar o mais adiantado possível para depois do almoço. Então, conforme eu vou cozinhando, eu vou lavando louça, tá? E uma diquinha top para você. Assim você terminou o almoço, você só tem os talheres e os pratos e copos que você usou na refeição. E o demais está tudo limpinho, assim você otimiza seu tempo, né? Aqui está o meu porquinho. E aqui, ó, estou cozinhando batata para o purê. Fiz um purêzinho, coloquei queijo, ó que delícia. Hum, gente, que delícia. Está amarelinho assim porque eu coloquei açafrão. Fica muito bom. Coloquei pimenta do reino, manteiga e leite. A gente gosta desse pontinho um pouquinho, ainda mais molinho, ó. Assim. Hum, delícia. E aqui já apaguei a pressão para fazer o arroz. Saindo um arrozinho aqui, bem alhudinho, bem gostoso. Hum, delícia, hein? Almoçamos e cozinha limpinha, bem rapidinha. Só com pratos e copinho e talher. Foi super rápido, graças a Deus. E aqui, ó, acabei de estender a roupa. Já adiantei, lavei as roupas do Arthur. Está tudo limpinha. Falta só amanhã terminar de lavar a roupa. Que beleza, gente. Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Venho aqui encerrar esse vídeo, mas antes vou conversar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis compartilhar essa experiência que é a Marcha para Jesus, que eu nunca tinha participado com vocês. Fiz compartilhar com vocês e também para ficar registrado aqui no meu canal. Estar aqui compartilhando com vocês essa experiência que para mim foi tão importante. Nossa, gostei demais. Foi muito emocionante. Foi lindo, lindo demais. E hoje eu já fiz tanta coisa nesse dia, mas eu já fiz tanta coisa de segunda aqui. Estou terminando de editar o vídeo e vim aqui fazer o encerramento que eu não tinha feito. Estou aqui no Jardim Inverno porque está calor hoje. Está muito calor e amanhã já vem frio de novo. Está aí assim? Aí também está assim? Calor, frio, frio, calor. E fiz muita coisa hoje. Uma delas, já estou gravando o vídeo para vocês, que eu fui fazer uma massagem com uma fisioterapeuta, que é muito amiga minha, a Nathalie, e muito competente. E eu vou estar mostrando para vocês no próximo vídeo. Nossa, foi muito relaxante. Eu estou até mole, porque eu estou relaxada. E eu vou estar compartilhando com vocês no próximo vídeo. O meu dia e tudo o que aconteceu. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.